Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Quando estou amando eu esqueço, faço juros pela vida inteira, mas vendo você hoje aqui como é bom superar, em meus planos invati a saudade dessa brincadeira, mas não eu nem te comemoro, pois agora encontrei-la. E o choro sorriu, a tristeza partiu, e nessa história de amor mal resolvido hoje estou em paz. O seu forró, o Godó, a nostalgia espalhando o som, a alegria invadiu o salão, lembrar de mim, não tem a pena, que eu te mostro do meu forró Godó, tão inocente fui perdendo o chão, mas já maduro fiz do seu puxão, preparação pra o amor maior, e hoje em dia eu pôs-o num lugar melhor. Foi necessário passar por vários, seu João, pra entender que minha felicidade só depende de mim ainda. Deixa a energia do seu João tomar conta de você, só alegria, vai, vai, vai. Quando estou amando eu esqueço, faço juras pela vida inteira, mas vendo você hoje aqui como é bom superar, em meus planos invati a saudade dessa brincadeira, mas não tem que não tem a pena, que eu te mostro do meu forró Godó, que eu te mostro do meu forró Godó, a nostalgia espalhando o som, a alegria invadiu o salão, lembrar de mim, não tem a pena, que eu te mostro do meu forró Godó, que eu te mostro do meu forró Godó, tão inocente fui perdendo o chão, mas já maduro fiz do seu puxão, preparação pra o amor maior, e hoje em dia pôs o meu forró Godó, que eu te mostro do meu forró Godó, que eu te mostro do meu forró Godó, que eu te mostro do meu forró Godó, tão inocente fui perdendo o chão, mas já maduro fiz do seu puxão, preparação pra o amor maior, e hoje em dia pôs o meu forró Godó, tão inocente fui perdendo o chão, Apostando meu parceiro LUCAS HORTEWACO, nome de Jiktang,arry dozens e produções Vamo dançar, vamo dançar vamo dançar Ei!! Ralô게k gazoiinês Dijay heavens sh姿, morarna do pi flight, canal forró e maquejada Baía divulgação Wonô! ew how re